E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um desafio proposto pelo Gustavo, do canal Games & Toys. Ele disse para eu fazer um top 10 dos meus filmes favoritos. E claro, meus filmes favoritos eu já tenho aqui na minha coleção. Então eu vou mostrar tanto em DVD quanto em VHS e no formato Blu-ray. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela e clique em inscrever-se aqui à sua direita. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com os amigos. Siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos começar. O Gustavo me propôs esse desafio que foi muito difícil escolher apenas 10 filmes. Porque tem muitos filmes aqui que eu curto, que é, vocês sabem, eu gosto muito de terror. Então pra mim, Jason, Fred, todas as linhas de slashers, os trashs, os filmes do Tarantino, do Hitchcock, são meus filmes que eu amo muito. Então é muito difícil eu apenas tirar um. Eu colocaria todos como se fosse o conjunto da obra. Os filmes do Wes Craven, os filmes da Hora do Pesadelo, os filmes do Sexta-feira 13, Halloween, Massacre, enfim, Tarantino, Hitchcock, como se fosse uma coisa só. Mas aqui eu separei alguns outros filmes que eu vou listar aqui, que além de ser meus xodós, são raridades aqui na coleção. Vamos começar aqui com essa edição dupla do Cidadão Kane, lançado pela Warner, pessoal. Olha só que legal, nessa antiga, né, a embalagem Snapcase, que é a primeira forma que eles entregavam os filmes da Warner Brothers. E olha só que legal, essa edição é uma edição dupla, vem um DVD aqui encaixado no bolsinho, com alguns extras da coleção. E olha só, pessoal, essa embalagem aqui tem aquele charme, muita gente não gosta desse tipo de embalagem, mas eu, particularmente, sou fã porque eles exploram bastante a possibilidade da arte. Tem várias áreas que podem explorar isso. E vocês podem ver aqui que essa edição tem bastante extras também, a edição em DVD duplo. Eu ainda não tenho esse filme em Blu-ray, não importei ainda, e estou, por enquanto, satisfeito com essa pequena edição aqui. Então, Cidadão Kane, pessoal, essa é a minha décima posição. Seguindo aqui, eu não vou entrar em méritos do filme, mas sim na raridade de conseguir essa fita, que é o filme Amor, Estranho e Amor. Sim, pessoal, a famosa fita proibida da Xuxa. Esse filme, pessoal, na verdade, não tem nada de mais. Mas por toda a polêmica que gira em torno do filme, da Xuxa ter proibido a distribuição desse filme em VHS, porque, como vocês podem ver, ela aparece aqui na capa praticamente nua. E como na época ela já estava bombando na manchete como a rainha dos baixinhos, era o início da carreira dela, então foi complicado. Eles tiraram a arte do cartaz, que parecia Tarcísio Mera, Hugo Carvana e a Vera Fischer, eram os atores principais e estampavam a arte do cinema, do cartaz de cinema. E quando lançaram essa fita aqui em VHS, eles esqueceram tudo isso e resolveram apelar pela imagem da Xuxa, o que fez com que ela tirasse todas as fitas de circulação. Então, por essa forma, o Amor Estranho e Amor ocupa o nono lugar do meu top 10 de raridades e filmes preferidos da coleção. Muita gente que coleciona VHS já tem essa fita. Mas, pela toda essa lenda que gira em torno, eu coloquei em nono lugar. O próximo filme, pessoal, eu vou confessar que a primeira vez que eu assisti, eu tinha lá meus 16 anos, eu não entendi muito bem o propósito da história, mas depois, com o tempo, fui amadurecendo e coloco o Kids como o noitavo lugar da minha coleção. Kids, o filme de Larry Clark, onde fez a estreia de Rosário Dawson. E tem a Claw Cévinet em seu primeiro papel. Esse filme, pessoal, ele segue uma narrativa. Inicialmente, eu achava que se tratava de um documentário, mas não. É uma história de ficção que mais ou menos retrata o comportamento de um grupo de jovens do subúrbio e a relação deles com o sexo e com as drogas. Inclusive, eu tenho cartaz desse filme, eu mostrei aqui no vídeo pra vocês. Eu vou deixar aqui o card que, inclusive, a censura pegou em cima, porque as cenas mostradas no filme, afinal, eram 96, faz anos, eram um pouco polêmicas. E mostrar jovens se drogando e tendo relações sexuais. Então, Kids, é o meu oitavo lugar aí, Gustavo, da minha coleção, das minhas pérolas da coleção. E falando em pérolas de coleção, eu indico pra vocês esse aqui, pessoal, que é o meu sétimo lugar. É... Babilônia 2000. O que é esse filme? Esse filme é um documentário dirigido pelo mestre Eduardo Coutinho. Eu, particularmente, sou muito fã da obra do Eduardo Coutinho. Ele faz uma linha diferenciada de documentários, a forma que ele conduz as entrevistas e o jeito que é a amostra, a edição, o jeito que é feito, ele sai um pouco da linha documental tradicional, chata, e faz uma narrativa muito interessante. E a forma como ele aborda os personagens e a forma como ele explora as histórias dele faz com que o Babilônia 2000 seja um dos meus documentários favoritos. E do que se trata esse filme, afinal? Eles foram nas favelas do Rio de Janeiro, na favela, no Morro da Babilônia, eu tô colando aqui, no Chapéu Mangueira, e... Duas favelas, Chapéu Mangueira e o Morro na Babilônia, na Orla Copacabana, e eles documentaram as expectativas do pessoal quanto à passagem de ano, na passagem do milênio, na verdade, de 99 para o ano 2000, onde eles fazem um balanço da vida deles, o que eles esperam, o que é esse tal de bug do milênio, na visão dos moradores da favela. E é muito interessante, eu recomendo muito esse documentário, que acredito que só existe no formato VHS, lançado aqui pela Europa, o Babilônia 2000 de Eduardo Coutinho. Lógico que eu recomendo toda a cinematografia desse diretor, que era um documentarista da Rede Globo. E é só elogios, eu sou fã dele. O próximo filme, pessoal, é 10987, o sexto lugar aqui do meu top 10, é o Titanic, eu tô representando aqui pela fita VHS, que foi o primeiro formato do filme que eu tive, não necessariamente essa fita. Mas, claro, Titanic é um filme indiscutivelmente, mereceu os Oscars dele, foi uma revolução na área de efeitos visuais, revelou, enfim, novas possibilidades do cinema explorar uma catástrofe como essa, e, claro, mereceu todos os Oscars. E, né, pessoal, James Cameron, né, o mesmo diretor do Exterminador. Enfim, do Alien, pintamos aqui o Titanic, aqui como um dos meus filmes favoritos. Eu tenho, como vocês podem ver, caso vocês não viram o especial do Titanic, eu vou deixar aqui no card em cima, onde eu falo sobre todos os itens que eu tenho da minha coleção. Então, como vocês podem ver, eu sou fã mesmo. O próximo filme, pessoal, seria um deles, mas como eu tenho aqui esse box, eu mostro o box do Exorcista, que, na minha opinião, eu gosto muito de Fred, gosto muito de Jason, mas, pessoal, o Exorcista ainda fica lá no topo como meu filme de terror favorito. Muita gente vai dizer, puxa, Marcelo, mas aqueles efeitos... Enfim, se vocês forem analisar pela linguagem de agora, pelos recursos de agora, mas tentem pensar no ano em que ele foi lançado, pessoal, e o sufoco que foi da produção em conseguir aqueles efeitos. Isso, na minha humilde opinião, torna esse filme uma obra, por que não? Uma obra-prima do terror, dirigido pelo William Fredkin. E aqui tem o box com toda a coletânea aqui do Exorcista, lançado pela Warner, em Blu-ray. Inclusive, tem o prólogo, inclusive, nessa edição que eu não tinha visto. E, claro, eu botei aqui o primeiro Exorcista como esse meu top, né? E essa edição, inclusive, foi lançada uma edição de 25 anos Exorcista em Blu-ray, que vem com esse snap case igual aquele do Cidadão Kane que eu mostrei. Que, inclusive, eles têm aquele documentário de 25 anos do Exorcista. E, pra minha surpresa, esse documentário foi incluso nesse box como extra. Só que, dessa vez, foi traduzido, porque a versão em DVD de 25 anos não tinha legenda nenhuma. Então, quem não entende inglês pode ter se sentido prejudicado. Mas quem conseguiu, esse bloco deve estar à venda. Se tiver, deve ser um pouco caro também, em algum lugar usado. Mas, enfim, quem tiver a possibilidade, quem tiver como assistir esse documentário, eu indico muito e vocês vão entender o porquê desse filme do Exorcista ser um dos meus filmes de terror preferidos, quase top 1. Praticamente, acho que top 1, mas pela dificuldade técnica em fazer as imagens. O próximo, pessoal, eu sou muito fã de cinema brasileiro. E eu coloco esse aqui, Pixote, dirigido pelo Hector Babenco. E conta a história de Pixote, interpretado por Fernando Ramos da Silva. E toda a rotina e os desafios que ele tem lá na FEBEM. Esse filme é muito interessante. E, como diretor desse filme, ele dirigiu uma peça estrelada pela até então esposa, a Bárbara Paz. HELL, que ela esteve em cartaz aqui em Porto Alegre em 2014. E eu pude acompanhar essa peça, que digamos assim, que foi, acredito eu, a última dirigida por ele. E em breve será lançado esse documentário dirigido pela Bárbara Paz sobre o seu marido, Hector Babenco. O próximo filme, estamos agora no cinema francês, pessoal. Eu não sei se a minha pronúncia é boa. Au revoir, les enfants. Ou no bom português, Adeus, meninos. Esse filme eu descobri numa sessão lá do Corujão, sei lá, lá da Globo. Eu não tinha pegado desde o início. Mas o pouco que eu vi, eu tinha gostado. E eu descobri depois no VHS. E depois foi lançado, há muito tempo depois, pela Continental com o selo... Qual é o nome do selo? Silver Screen. E mostra a história de dois amigos. O Julian Quentin, que ele enfrenta grandes dificuldades devido à Segunda Guerra Mundial. E o seu amigo Jean, Jean Bonetti. É um introvertido colega da classe que Julian posteriormente descobre ser judeu. E o filme narra toda essa história de amizade entre os dois. E com o pano de fundo, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E ele ocupa o terceiro lugar dos meus filmes favoritos, que eu tenho agora até em DVD. O segundo lugar, eu acredito que todo mundo que ama cinema... Quando se fala em filme que homenageia cinema, em quem que vocês pensam? Vocês pensam no Giuseppe Tornatore com o seu Cinema Paradiso. E pessoal, essa edição é repleta de extras. Tem depoimento de Rubens Evaldi Filho, entrevistas especiais. Tem galeria de posters. Tem a conferência da imprensa quando o lançamento do filme em canes. E também tem algumas cenas de cinemas de rua, algumas imagens. E além da vida e a obra, como se fosse uma biografia de Giuseppe Tornatore. E claro, tem a trilha sonora de Enio Morricone, pessoal. Cinema Paradiso é aquela obra dedicada para todo mundo que ama cinema, assim como eu. Como você que está me assistindo também. E conta a história da amizade entre Totó, do menino Totó, e do projecionista Alfredo. E mostra todas aquelas cenas de cinema. E que lembra muito dos cinemas, acredito eu que não é na minha época. Dos pequenos cinemas de interior. As dificuldades técnicas, a precariedade dos equipamentos. Então, Cinema Paradiso está em segundo lugar do meu top 10. E no primeiro lugar, qual vai ser? Coringa, pessoal. Esse steelbook aqui do Coringa, dirigido por Todd Phillips. O mesmo da trilogia, se beber, não case. Aqui com o Joaquim Phoenix. Não vamos nem discutir. Eu acho que esse filme já foi discutido em tudo que é canal de cinema. Todo mundo ama esse filme. Todo mundo concorda na interpretação do Joaquim Phoenix, que foi magistral. Todo mundo adorou a fotografia. Enfim, parte técnica atingiu todos os objetivos. O Oscar foi merecido. Muita gente, inclusive eu, achou que poderia ter ganho o filme. O Oscar, no caso, de melhor filme. Mas, enfim. Já tem em minha coleção. Caso você não tenha visto o unboxing que eu fiz, eu vou deixar aqui em cima o cardzinho para vocês darem uma olhada. Que eu mostro todos os detalhes da edição, inclusive com os menus. E com o Coringa, eu encerro esse top 10 proposto pelo inscrito Gustavo, do canal Games e Toys. Inclusive, dá uma chegada lá no canal dele. Se inscrevam também. Dá aquela ajudinha aí para nós também. E caso você não seja inscrito, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com os outros cinemanicos, com os outros videomanicos, com colecionadores. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E caso der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal aqui no canal. Em breve vão ter especiais. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho